Oi gente, iniciamos essa ilha aí, totalmente toda bisotada, tá? Esse piso, esse porcelanato aí, ele é um porcelanato da linha nobre, né? Ele tem 1,60 por 80, tá? Esse piso aí, esse porcelanato. Então ele já vem até num plástico, tá vendo? Uma peça nobre, resistente. Aí estamos criando essa ilha aí, ó. Tá no projeto, abaixo vai ter os armários que vai ser a dispensa. Nesse lugar aí eu já fiz bastante serviço, já fiz a torre, a torre quente. Depois eu vou estar mostrando, tem vídeo dessa torre quente aí no canal. Depois, só aí dá uma olhadinha lá nos vídeos, que você vai ver a torre que tá do lado dessa ilha aí. Aí aqui vai ter os armários embaixo, já já você vai ver ela no decorrer do vídeo. Eu já tô colocando ela totalmente pronta nesse vídeo aí mesmo, tá? Olha só a ilha toda bonita, tá bom? Serviço nobre, tá? Todo bisotado. Um serviço aí que levou muita dedicação, tá vendo? O acabamento aí todo top mesmo, essa aí por baixo. Ela é toda virada, cabeça virada, dupla. Tem peça por baixo, a peça de cima é a mesma de baixo, tá bom? Então, você já vai ver aí o... Já vai ver o... Ela prontinha aí, a gente vai conversar sobre ela prontinha já chegando aí no vídeo aí já prontinha. O vídeo aparecendo já com os móveis que a gente faz a parte de porcelanato e a parte de móveis também. Tem vídeo dessa ilha, ela sendo preparada ao vivo, tá? Mas o vídeo passa de uma hora, se você quiser ver ela toda ao vivo, o vídeo passa de uma hora aí. Aí vocês dão uma olhadinha aí querendo ver tudo ao vivo. Tem ela pronta, tem ela iniciada, tudo ao vivo. Mas é vídeo acima de 40 minutos, tá bom? Ilha aí, a ilha finalizada, tá? Ilha em porcelanato, finalizada, tá? Aqui é a parte onde vai ficar os bancos. Aqui é a parte onde vai ficar os bancos, tá? 1,60 por 80 1,60 por 80 Essa ilha aqui tem, tá? Peça nobre Os armários, 45 de profundidade, 4 portas Uma dispensa aqui Transmitindo ao vivo aí, ó Ilha finalizada, tá? 1,60 1,60 por 80 Passe um pouquinho 1,60 por 80 Obrigado.